Jogo de futebol, Bacinha, esperamos. Falamos direto da Bay Arena, em Leverkusen. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo. A Bundesliga tá bombando. Que chance! Olha só a cavadinha! Golaço! De cavadinha, cara a cara, ele não perdoa! Golaço!